E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder. Se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos, mas vamos lá. Pacientes com demência relatados como desaparecidos no Japão em 2019 atingiram um número recorde de mais de 17 mil pessoas. Um total de 17.479 pessoas com demência ou suspeita de demência foram consideradas desaparecidas no Japão em 2019. O máximo desde que os dados começaram a ser coletados em 2012, informou a polícia nesta quinta-feira. Os dados da Agência Nacional de Polícia mostraram que os números subiram para 552 em relação a 2018 e cerca de 80% a mais que 2012, demonstrando que a questão da demência está se tornando cada vez mais grave à medida que a população do Japão envelhece rapidamente. Dos desaparecidos, 245 não foram encontrados até o final do ano, enquanto 16.775, incluindo pessoas desaparecidas em 2018 ou mais cedo, foram localizados, segundo os dados da polícia. Ele mostrou que 71,7% dos pacientes com demência que se afastaram foram encontrados no mesmo dia em que seu desaparecimento foi relatado à polícia, enquanto 99,4% foram localizados dentro de uma semana. Quatro pessoas foram encontradas mais de dois anos depois de terem desaparecido. Enquanto isso, 460 pacientes com demência desaparecidos morreram em acidentes ou por outro motivo, segundo os dados. Cerca de 7 milhões de idosos, ou um a cada cinco pessoas com 65 anos ou mais, com expectativas de sofrerem demência em 2025. A polícia construiu uma rede com governos locais e empresas privadas para compartilhar informações para lidar com os problemas das pessoas desaparecidas. Alguns municípios atribuem dispositivos móveis de rastreamento de sistemas de posicionamento global, o famoso GPS, a pacientes com demência, permitindo que a polícia os encontre rapidamente se não forem contabilizados. É importante que a sociedade inteira lide com o assunto com estreita cooperação entre familiares, municípios e empresas, disse Ryota Taqueda. Chefe da Comissão Nacional de Segurança Pública, em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira. Vou instruir a polícia a garantir que seus esforços para procurar e proteger, no caso pacientes com demência, sejam apropriados, disse ele. Em junho do ano passado, o governo implementou um novo programa sobre demência, que se concentra na prevenção e ajuda os pacientes com a doença a viver mais confortavelmente. O número total de pessoas desaparecidas no ano passado, incluindo as que não sofrem de demência, atingiu 86.933 pessoas. Caraca! Uma queda de mil... Caraca, ainda teve uma queda ainda. Uma queda de 1.029 pessoas em relação a 2018. As pessoas na casa dos 20 anos eram a principal faixa etária dos 17.852. Do total, 64,1% eram do sexo masculino e 35,9% do sexo feminino. Nessa idade, é aquela idade que a galera está saindo fora de casa, né? Entre as pessoas desaparecidas na faixa dos 70 e 80 ou mais, a demência foi a maior causa do seu desaparecimento, representando 64,9% e 77%, respectivamente. Quando eu falei na casa dos 20, que era a idade de sair fora de casa, porque aqui no Japão eles têm a cultura, tá? Que depois que é considerado adulto, eles saírem fora de casa, né? Pra assim, pra morar sozinhos, longe da casa dos pais. Aqui no Japão tem essa cultura, diferente do brasileiro aí, do ocidental, que passa ano após ano, fica junto, independente. A pessoa só sai se quiser. Aqui também, só sai se quiser, mas é uma parte cultural muito forte. As pessoas, né, fez a maior de idade, começou a tomar independência e ralar o peito. E nessa brincadeira, o que acontece? Pode acontecer um monte de coisa, porque fala assim, agora eu sou adulto, eu vou tomar conta de mim, cai na vida. E começa a cair na... como é que se diz? Na noitada, esse tipo de coisa. E aqui no Japão também, todo mundo sabe que tem as coisas ruins também, né? Então tem que tomar cuidado, de maneira. De alguma maneira. E nessa brincadeira, meu, dá besteira. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.